Vamos aqui então ao conto Passeio Noturno 1 do Rubem Fonseca. É um conto clássico, tanto que ele tem uma continuação, que é o Passeio Noturno 2, que vocês vão encontrar aqui no canal. Esse conto está presente no livro Feliz Ano Novo, que foi publicado em 1975. Então aqui um clássico do conto brasileiro. É um conto narrado em primeira pessoa, um narrador não nomeado, um narrador com dinheiro, rico. Reparem que ele diz, cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, contratos. Então reparem que ele vem com um monte de papéis do serviço. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse sem tirar os olhos das cartas. Você está com ar de cansado. Então reparem aqui, é uma família burquesa, a mulher está em casa tomando uísque. A gente vai ver depois já o potencial financeiro desse narrador. E reparem que aqui é algo que o Rubem Fonseca faz, que é a questão de quebrar o diálogo tradicional. Ele não vai lá e diz, disse dois pontos, nova linha, travessão. Não, ele bota só uma vírgula, sem colocar nem inicial maiúscula, e já vem ali a fala da mulher. Então, família burguesa, os sons da casa, minha filha, no quarto dela treinando impostação de voz, e a música quadrafônica do quarto do meu filho. Então o narrador é casado, tem dois filhos, a filha treinando impostação de voz, o filho ouvindo som alto, ou seja, ele chega cansado, chega em casa e na casa não tem sossego, tem barulho ali, né? E aí a mulher já vê essa preocupação aí, diz que ele precisa relaxar, descansar um pouco. O que ele faz? Fui para a biblioteca. Então tem uma biblioteca na casa dele, tá? Só que qual é o detalhe? Ele não vai ali para ler algo específico. Ele apenas vai ali para quê? Para matar tempo, porque ele já chega e diz, eu esperava apenas. E aí, claro, né, a mulher dele fica reclamando, meu amor, tu tá trabalhando demais, tu tem muitos sócios, e sócios estão lá pelas tantas te tirando, né, todo o fôlego e tudo mais. Enfim, então a gente vai já ver que ele é sócio, possivelmente uma de grande empresa. O que ele diz? A copeira servia a francesa, meus filhos tinham crescido e eu e a minha mulher estávamos gordos. E aí, olha só o que é o convívio familiar. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Então reparem que eles pedem dinheiro ali, não interessa, né, a ocasião. Até na hora de comer, de tomar, enfim, né, da questão entre a família mesmo. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. E aí, qual é o pedido do narrador para a esposa? Amor, vamos dar uma volta de carro, o passeio noturno, como diz o texto, né, o título. Só que, detalhe, o narrador já sabe de antemão que a esposa vai negar. Eu sabia que ela não ia. Era a hora da novela. E aí a gente fica sabendo, então, que o narrador, todas as noites ele sai de carro, então, para dar o seu passeio noturno. Mas agora é que está o grande lance do conto, né, o que ele faz nesse passeio noturno. Aí a mulher diz, não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custou uma fortuna. A gente fica sabendo, né, no passeio noturno 2, que ele tem um jaguar preto, certo? Bom, o que o narrador tem que fazer aqui, então, já que ele vai dar o passeio noturno? Ele tem que ter todo aquele trabalho de abrir a garagem, tirar o carro do filho, depois manobrar o carro da filha para desbloquear a garagem, aí tirar o carro dele, botar o carro dos filhos de volta. Reparem que ele diz, essas manobras todas me deixaram levemente retado, mas ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, sentiu o coração bater apressado de euforia. Então, ele fica feliz aqui. Detalhe, não é vendo o carro dele, vendo uma parte específica do carro, os para-choques do carro. Reparem porque ele teve um reforço especial duplo de aço cromado, a gente já vai entender bem, né? Então, ele tem um jaguar, um carrão, um motor potente, e ele diz, saí como sempre, sem saber para onde ir, tinha que ir para uma rua deserta. Ou seja, a gente está no Rio de Janeiro, ele sai do bairro dele, burguesa, iluminado, e está procurando que é um local agora sem movimento, mal iluminado. Ele mesmo diz, cheguei a uma rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Por que ele quer um lugar assim? E aí, a gente fica sabendo, homem ou mulher realmente não fazia grande diferença. Bom, agora a gente fica sabendo qual é o prazer, digamos assim, do narrador, para aliviar esse estresse diário do trabalho, atropelar pessoas. Certo? Ele atropela pessoas. Então, eu já disse, homem ou mulher, tanto faz. Então, a gente entende por que ele tem ali os para-choques reforçados e tudo mais do carro, porque ele sai, o prazer dele nesses passeios noturnos, é ir para uma rua mal iluminada, escura, com pouco movimento, em que passe apenas uma pessoa, e aí, é, crupier, azar, né? Enfim, homem ou mulher, pouco importa, ele vai lá e atropela essa pessoa. E por que ele atropela? Porque isso é um paliativo, uma espécie de alívio para os problemas dele do serviço, do estresse diário, tá? Só que, qual é o detalhe? Ele está ali esperando alguém passar, e nada, e nada, e nada, né? Eu até gostava. O alívio era maior, aquela tensão de ficar esperando ali, churriando, né? A chegada de alguém. E, de repente, vem alguém, e é uma mulher. Ela caminhava apressadamente, carregando o embrulho. Então, ele até diz, né? Bom, ela está caminhando depressa e tudo mais, então, eu vou ter que mostrar que eu dirijo muito bem para atropelar ela. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som das borrachas dos pneus batendo no meio fio. Ou seja, né? Ele vai lá e atropela ela. Repare o que ele diz. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. Ouviu o barulho do impacto partindo os dois ossões. Repare, então, né? Ele ainda detalha para nós, né? Ou seja, partindo os dois ossões. E aí, o que ele faz? Ele dá uma cantada nos pneus, volta para o asfalto, sai desse, parece subúrbio que ele está, né? Para fugir. Motor bom, o meu, ia de 0 a 100 km em 11 segundos. Ainda deu para ver o corpo todo desengonçado da mulher. Havia ido parar. Colorido de vermelho em cima de um muro desses baixinhos de casa de subúrbio. Ou seja, a gente nem sabe, né? Se ela morreu, não morreu, enfim. Mas ele foi lá e atropelou. E aí, ele chega em casa. Claro que ele dá uma espiada no carro, vê se não ficou nenhum vestígio ali, né? Enfim, no para-choque, ó. Corriu orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas, os para-choques sem marca alguma. E aí, dentro daquela ideia dele de se orgulhar, de ser um bom motorista, de ser habilidoso e tudo mais. Entra em casa, a família estava vendo televisão. E aí, reparem que a mulher diz, deu a sua voltinha? Agora está mais calma? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Então, reparem aqui de novo, né? Que o Rubem Fonseca, ele quebra o diálogo tradicional, ele insere na frase a pergunta da mulher, não tem aquela quebra de parágrafo, travessão e tudo mais, né? Bom, está mais calmo? Foi a pergunta da mulher. E como é que ele responde, né? Qual é a resposta dele? Vou dormir. Boa noite para todos. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Ou seja, né? A gente vê que, então, esses atropelamentos, esses passeios noturnos aqui, servem exatamente para quê? Para aliviar o estresse do narrador, desse serviço dele aí, terrível e tudo mais, né? Mas cuidado aqui. O desvio de comportamento, esse prazer desmedido aqui, né? De um quase assassino, a gente pode dizer assim, um assassino, né? Ele vem da burguesia, certo? Fiquem atentos que tem a continuação. Passei no turno 2. Vem da sua fila. Fiquem atentos que eu firemo, né? Tchau.